E aí galera sensacional, hoje estamos aqui com mais uma dica, a dica de hoje sobre classes gramaticais da língua portuguesa. As classes gramaticais da língua portuguesa, elas são 10. Eu criei um macete aqui para vocês memorizarem, que é assim, VASPAN e SIPA. VASPAN é o seguinte, V de verbo, A de adjetivo, S de substantivo, P de pronome, A de artigo e N de numeral. Tá aí, VASPAN são as palavras variáveis. E aí você tem SIPA, C de conjunção, I de intejeição, P de preposição e A de advérbio. Lembre-se de que as classes gramaticais, elas se dividem em grupos de palavras variáveis e invariáveis. Variáveis VASPAN, invariáveis SIPA. Lembra do slogan de uma famosa cerveja que dizia assim, A cerveja que desce redondo? Pois é, muitas pessoas se perguntavam, Ô Rodrigo, mas não é a cerveja que desce redonda, não? Não, redondo é o modo como a cerveja desce. Se redondo é o modo como ela desce, é um advérbio. E advérbio é uma palavra invariável, ok? Espero que você tenha gostado da dica. Se inscreva no link aqui embaixo para fazer parte do curso de português sensacional. Um abraço e até um outro encontro. Um abraço e até um outro encontro.